Banha de galinha para tratar bronquite em 3 dias. A banha de galinha para tratar bronquite funciona, e tem sido mostrada como um remédio caseiro que também proporciona virtudes medicinais. Banha de galinha para tratar bronquite. Banha de galinha para tratar bronquite. A banha de galinha é uma gordura saudável, especialmente rica em ácidos graxos e interessante não apenas para tratar bronquite, mas para as propriedades gerais de saúde. Quando se usa banha de galinha para tratar bronquite em casa, ela ajuda a manter as membranas mucosas úmidas pela ingestão de líquidos. Além disso, a banha de galinha para tratar bronquite favor o que é bronquite. A bronquite é nada mais do que uma inflamação que afeta as paredes dos bronquios, a passagem através da qual ar atinge os pulmões e, em seguida, sai com exalação. Existem duas formas de bronquite, aguda e crônica. Hoje vamos descobrir as diferenças entre os dois e como intervir de acordo com os casos com remédios naturais simples e práticos. Bronquite aguda. A bronquite aguda está relacionada com um processo infeccioso desencadeada por um vírus, mas em alguns casos, também pode ser um bronquite bacteriana. Em determinadas circunstâncias, mesmo a poluição atmosférica, detergentes de limpeza, refluxo gástrico e fumo de cigarro pode produzir um bronquite passiva. Geralmente, o distúrbio desaparece após o tratamento apropriado em poucos dias. Quando a bronquite é de origem viral ou bacteriana, existe risco de contágio. Bronquite crônica. Esta forma é uma consequência de certos fatores ambientais ou maus hábitos, como o tabagismo. É uma doença mais grave que se enquadra no quadro das doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Para conseguir desenvolver a forma crônica não é necessário ter tido um episódio da bronquite aguda antes. O diagnóstico de forma crônica ocorre quando a pessoa tosse todos os dias por pelo menos três meses em dois anos consecutivos. A longo prazo, a tosse crônica promove a presença de lesões. Sintomas de bronquite. Os sintomas compartilham tanto a forma aguda quanto a crônica e são tosse, que pode durar mesmo após a cicatrização. Catarro, que pode ser transparente, tendendo a branco, amarelo ou verde. Asma. Décimos de febre e calafrios de frio. Cansaço e fadiga. Dor no peito. Pele rosa. Como usar a banha de galinha para tratar bronquite em casa. Existem muitos remédios naturais que podem nos ajudar a entender como curar bronquite sem antibióticos e um dos mais indicados é a banha de galinha para tratar bronquite. Além disso, a banha de galinha é um remédio natural eficaz, com muitas propriedades para tratar bronquite. Tira a banha de uma galinha caipira. Coloque em uma frigideira para derreter e guarde em um vidro bem limpo. Quando for usar, coloque para derreter um pouco no fogo. Crianças acima de um ano devem tomar uma colher de chá e os adultos um volher de sobremesa. Tome a noite. Pode colocar no mingau ou no leite das crianças. Passe no peito e massageie suavemente. Chá de casca de laranja e banha de galinha. Ingredientes. Quatro cascas de laranjas secas. Banha de galinha caipira. Um copo de cachaça. Um litro de água. Um pote de vidro com tampa.